Vida de negra Eu quero morrer de noite, a tocar e a me matar Eu quero morrer de açoite, se tu negra me deixar Vida de negra é difícil, é difícil como que? Vida de negra é difícil, é difícil como que? Meu amor, eu vou-me embora, nessa terra vou morrer O dia não vou mais ver, nunca mais eu vou te ver Vida de negra é difícil, é difícil como que? Vida de negra é difícil, é difícil como que? Vida de negra é difícil, é difícil como que? Vida de negra é difícil, é difícil como que? Eu quero morrer de noite, na tocar e a me matar Eu quero morrer de açoite, se tu negra me deixar Vida de negra é difícil, é difícil como que? Vida de negra é difícil, é difícil como que? Meu amor, eu vou-me embora, nessa terra vou morrer O dia não vou mais ver, nunca mais eu vou te ver Vida de negra é difícil, é difícil como que? Vida de negra é difícil, é difícil como que? Só a tua é difícil, é difícil como que? Obrigado.